Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Nega, chega mais perto e me beija, você é minha princesa, disso eu sei com certeza. E sei, e sei, e sei, nega, chega mais perto e me beija, você é minha princesa, disso eu sei com certeza, e sei, e sei, e sei, se falávamos todo dia, tínhamos mal simpatia, hoje finge que nem se conhece, hoje lembrei daquele dia, nós dormindo de conchinha, fato meu calor, tu não se esquece, nega, chega mais perto e me beija, você é minha princesa, disso eu sei com certeza, e sei, e sei, e sei, faz um tempo que eu não te vejo, moto é um punk que não te vejo, nega, tu tá fazendo uma falta, só aumento o meu desejo, pensar em coisas que eu não vejo, quase um ano que nós não se fale, nega, chega mais perto e me beija, você é minha princesa, disso eu sei com certeza, e sei, e sei, e sei. Nega, chega mais perto e me beija, você é minha princesa, disso eu sei com certeza, e sei, e sei, e sei, e nega, chega mais perto e me beija, você é minha princesa, e sei, e sei, e sei, e sei. Isso eu sei com certeza e sei, sei, sei Se falávamos todo dia, tínhamos mal simpatia Hoje finge que nem se conhece Hoje lembrei daquele dia, nós dormindo de conchinha Fata o meu calor, tu não se esquece Nega, chega mais perto e me beija Você é minha princesa Isso eu sei com certeza e sei, sei, sei Faz um tempo que eu não te vejo Mó tempão que não te vejo Nega, tu tá fazendo mó falta Só aumento meu desejo pensar em coisas que eu não vejo Quase um ano que nós não se fale Nega, chega mais perto e me beija Você é minha princesa Isso eu sei com certeza e sei, sei, sei Nega, chega mais perto e me beija Você é minha princesa Isso eu sei com certeza e sei, sei, sei Nega, chega mais perto e me beija Você é minha princesa Isso eu sei com certeza e sei, 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 sei Isso eu sei com certeza e sei, sei, sei